Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula hoje é água e sais minerais, aula para o primeiro ano. Vamos lá? A gente vai distribuir a composição química dos seres vivos em dois blocos. Vamos ter os componentes químicos inorgânicos e os orgânicos. Vocês podem ver aí na tabela, dentro da divisão composto inorgânico nós temos água e sais minerais. E na parte de composto ou composição orgânica nós temos os carboidratos, que são os açúcares, os lipídeos, representados pelos óleos, gorduras, ceras, etc. Temos as proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Ele está dizendo aí na observação que água e sais minerais não formam cadeias carbônicas. Por isso que não está dentro da divisão orgânica. Está na divisão inorgânica. E claro que a água, juntamente com sais minerais, tem uma função primordial. A gente pode relacionar isso aí com vida. Só existe vida no planeta Terra porque existe água e sais minerais. Aí depois vem os outros compostos. A teoria da abiogênese defende a seguinte situação, a seguinte tese de que matéria sem vida seria capaz de se transformar em matéria com vida. Durante muito tempo as pessoas acreditavam nisso. Os cientistas de renome, que você conhece muito bem, como Isaac Newton, por exemplo, Descartes, Aristóteles, esses caras acreditavam nessa teoria, que a matéria sem vida se transformava em matéria viva. Aí depois com o advento da nova teoria, ou seja, a teoria da biogênese, a teoria da abiogênese foi por água abaixo. Porque a teoria da biogênese dizia o seguinte, uma vida pré-existente origina outra forma de vida. Mas assim, se a gente for analisar direitinho, nós somos uma forma de vida, lógico. Mas se a gente for analisar direitinho a nossa composição química, acima de 70%, aproximadamente. Porque isso vai muito em conta com relação à espécie considerada, com relação à idade, com relação à atividade metabólica. A quantidade de água pode variar em função dessas três situações. Mas a gente leva em conta de uma maneira mais ou menos genérica, ou meio por cima, a quantidade de água no organismo humano está aí aproximadamente acima de 70%. Você pega no indivíduo já adulto, acima de 70% é muita coisa. Se você pegar, por exemplo, de 100 quilos, você ter 70 relativo à água, é muita coisa. Uma proporção exageradamente grande de água. E a quantidade de sais que a gente vai encontrar no organismo é uma quantidade pequena, não é tão grande. Então, o que existe em maior quantidade é a água. E embora seja um composto inorgânico, embora não tenha vida, mas está relacionado com vida. Então, assim, de todo, a biogênese não é totalmente infundada. Porque ela defendia a tese de que a matéria sem vida se transformar em matéria viva. Se a gente levar em conta que toda essa composição orgânica que a gente tem aí do outro lado, carboidrato, tripídeo, proteína, vitamina, ácidos nucleicos, tudo isso aí depende de reações orgânicas que tenham uma ligação direta ou indiretamente com a água. Então, de todo, a biogênese não estaria errada. Então, só existe vida no planeta Terra porque existe compatibilidade química das formas vivas que estão no planeta com a química do planeta. Para nós, a água é de fundamental importância. Então, se não tivesse água no planeta, não existiria vida. Isso é uma coisa que está associada com a outra. A água e os sais minerais são inerentes à vida. Beleza? Sem água ninguém vai a lugar nenhum. Eu estive vendo aí um tempo uma reportagem que passou a respeito de um cidadão que sobreviveu a um terremoto. E esse cara passou vários dias embaixo dos escombros e ele escreveu tudo o que estava acontecendo com ele. Isso até virou tema de filme. E ele falou que o ruim não era a fome, mas a sede. E se não me falha a memória, acho que esse cara durou quatro dias. Quatro foi cinco dias. E lógico, em seguida, ele morreu. Ele chegou a beber a própria urina. Não seria ruim? Seria, né? Porque a urina já é um material de excreção. É a água levando para fora do corpo alguma coisa que está provocando desequilíbrio. Que não necessariamente é obrigada a ser tóxico. Mas alguma coisa que está dentro do organismo que está provocando desequilíbrio. Então, você toma a água, a água automaticamente suspende esse material que está dentro do organismo ou solubiliza. E a partir do sistema excretor renal, você coloca isso para fora. É uma forma de manter o equilíbrio. Como a gente está sempre sujando, entre aspas, o organismo, você precisa estar tomando água constantemente. É o que acontece com todo mundo. Toda vez que você come alguma coisa, principalmente quando essa alguma coisa que você está comendo contém um teor muito alto de sal, você é induzido a beber água. Porque o máximo que eu tenho que ter de sais no interior das células, ou especificamente no plasma sanguíneo, eu tenho que ter em torno de 0,9%, menos de 1% de sal. Se eu tiver valores acima, que excedam 1%, eu já vou ter problemas na pressão osmótica, que vai inferir diretamente na pressão arterial. Vai me trazer problemas. Se eu tenho muito sal no organismo, eu vou ter que beber muita água. Muita água retida no corpo, você incha, aumenta o volume. E, consequentemente, aumenta a pressão. Então, você tem que aumentar a diurese, tem que urinar mais para poder diminuir esse volume de água. É aquela coisa, tudo demais é veneno. Eu preciso de água, mas eu tenho um limite. Eu preciso de sais, mas eu tenho um limite. Eu não posso receber. É tanto que quando uma pessoa vai para o hospital e precisa tomar soro, não sei se alguém já observou isso, na bisnaga do soro, está escrito bem grande lá. Você tem uma faixazinha, uma tarjeazinha, vermelha, e no canto assim tem 0,9%. Ali é dizendo que dentro daquela solução fisiológica tem 0,9% de sais. Nem mais, nem menos. Certo? De menos eu vou ter problemas com redução de pressão osmótica e acima de 0,9% eu vou ter problemas com retenção de água e, consequentemente, aumento da pressão. Então, eu tenho que estar mais ou menos aí dentro de uma faixa de equilíbrio. Então, a água é importante de fundamental importância, mas na quantidade adequada. A água tem algumas características em termos biológicos que a gente tem que destacar. Tem um dito popular que diz água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Isso está fazendo alusão justamente à capacidade que a água tem de solvizar qualquer tipo de material. Aí você vai dizer assim mas eu quero ver água dissolver uma rocha, dissolve. Daí o ditado água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Então, como a água atua como solvente, então significa dizer que ela é capaz de dissolver qualquer coisa. Outra, aproximadamente 70% da superfície da Terra eu vou mais ainda, eu vou até 75% aproximadamente e está coberta por água. Se você imaginar a Terra como uma estrutura esférica, se você tirar 75% da superfície dela vai sobrar tipo uma pizza, né? Você corta nesse sentido e corta neles. Você tirou 25%, 25%, 25%, 75%. Vai sobrar apenas um quarto de Terra para você realmente ter espaço inerente à vida. Desses 25% que sobra, tudo é inerente à vida? Lógico que não. Desses 25% do planeta, se a gente dividir em quatro partes, 75% ou 3 quartos é coberta de água. O que é realmente terra firme. ainda não é inerente à vida totalmente, porque uma parte é relativa às geleiras, né? Que não é inerente à vida, um local totalmente inóspito, né? Temperaturas muito baixas. E tem também os desertos. Tem vida, mas uma vida simplificada. Não é muito adequada à vida. Então, o que sobra realmente de terra agricultável e favorável ao desenvolvimento de vida é uma faixa muito pequena. E isso demanda uma certa preocupação, porque hoje nós temos no planeta mais de 7 bilhões. Estamos caminhando para 8 bilhões de pessoas, né? E veja que eu estou fazendo referências à espécie humana. Eu estou esquecendo as outras espécies. Os outros animais também se alimentam, também automaticamente contribuem para a desgraça do planeta. Com certeza. Agora, o homem é o pior de todos, porque é aquele que degrada por degradar. Qualquer outro animal mata para se alimentar. O homem, ele mata por prazer. Claro, como eu estou falando todos, né? Nós não temos aí a representação máxima, mas todo mundo sabe disso, que o ser humano, ele tem uma capacidade de destruição fora do comum. Porque de todos os animais que estão na face do planeta, o único que tem a capacidade de raciocínio e transformação é o homem. Então, ele consegue fazer miséria, né? Bom, o que mais que a gente pode falar a respeito da água? Ele está colocando aí que uma pessoa de 70 quilos terá aproximadamente 50 quilos de água é uma proporção exageradamente grande, né? Vai até acima do que eu falei, né? As missões espaciais. Aí você vai dizer assim, o que tem a ver missão espacial com água? Os caras levam água para o espaço para ver qual é o comportamento da água no organismo, né? Ou em reações que são ensaiadas quimicamente dentro dos laboratórios espaciais. Tudo isso com o objetivo de ver qual é a relação que existe da vida com água e dessa relação ser observada, por exemplo, em gravidade zero fora da superfície do planeta? Quem sabe se isso aí e quem sabe não? Com certeza é o que eu vou falar para vocês. Quando o homem manda alguém para o espaço com o objetivo de verificar o comportamento da água em reações fisiológicas, reações do corpo, é justamente o que ele está pensando. Em um dia ter que sair da Terra porque o planeta está ficando pequeno em relação à quantidade de indivíduos. Daqui a alguns dias nós vamos ter que procurar algum lugar para ir. O que a gente já tinha de estragar, a gente já danificou aqui na Terra. Então, quem sabe se o homem já está pensando em... Com certeza ele está. Quer mandar uma missão para Marte, só que é muito distante, é complicado, já querem fazer uma base de apoio na Lua. Então, os caras estão levando para o espaço não é só água, não. Até sementes. O Marcos Fontes, acho que é Fontes, ou Fontes, coisa assim, o ministro dessa área tecnológica, ele é astronauta, é brasileiro, né? E esse Marcos, ele foi para uma missão que inclusive ele levou algumas sementes para ver o comportamento de uma semente germinando fora da Terra, na gravidade zero. Tudo isso o cara já pensando em quê? Futuramente, algumas missões irem para algum outro planeta e evidentemente tocarem a vida por lá. Eles queriam ver como seria o comportamento de uma semente germinando numa gravidade zero, ou seja, fora da órbita terrestre, né? Ao redor da Terra. Veja que interessante. Agora a relação que existe da água com reações químicas. Cara, quando uma reação acontece dependendo da água, você diz que se trata de uma reação aquosa. E se eu disser para vocês que quase todas as reações químicas que ocorrem nos sistemas biológicos, especificamente no ser humano, são reações que só se manifestam na presença da água. Digerir o alimento significa quebrar o alimento. quem é que quebra o alimento? A água. Você pode testar isso em casa. Se você pegar um pedaço de pão seco, pão é massa de trigo, massa é amido, é carboidrato. O pão está duro, mas se você joga ele dentro de um recipiente com água, o que acontece com ele? Ele começa a amolecer e de repente se desmancha todo. É a água atuando num processo de quebra, chamado de hidrolise. Hidroágua, lise, quebra. Vê outra situação aqui, a água funciona como veículo de transporte. Claro, para ela ser líquida automaticamente ela está relacionada com a dissolução, com a suspensão de materiais e evidentemente com o transporte de um ponto para o outro. Por exemplo, você pode observar, deixa eu pegar meu laserzinho aqui e mostrar para vocês aqui nessa figura. Você tem aqui uma planta, está aqui o pé-fio do solo, essa planta precisa, lá na parte superior, ela precisa de água, mas ela precisa também de sais. Ela precisa de CO2, o CO2 ela pode captar na própria atmosfera. Mas quem vai fazer o transporte de sais minerais e moléculas orgânicas para a parte mais alta da planta para que essa planta realmente possa realizar as suas reações e possa desenvolver biomassa é a água, pessoal. A água é captada pela raiz e através de um sistema de condução chamado de chilema, que a gente vai ver isso mais adiante no segundo ano, é um sistema de vasos que conduz a água até a parte mais alta da planta e lá ela vai reagir a água com gás carbônico e vai realizar um fenômeno chamado de fotossíntese, onde o produto final da fotossíntese vai ser o que? A liberação de açúcar, no caso da glicose, mais oxigênio, mais água. Essa reação que eu estou falando para vocês é a reação da fotossíntese, que é determinada pelas plantas, acontece nas plantas, acontece também nas áudas e algumas bactérias conseguem também fazer fotossíntese. Sendo que plantas e algas utilizam a água no processo fotossíntese, utilizam a água como reagente. A água também está relacionada com a regulagem da temperatura. Você vê que quando você faz uma atividade física, a temperatura do corpo tende a aumentar. e a nossa temperatura não pode exceder limites muito elevados. Por exemplo, a temperatura de uma pessoa normal varia na casa dos 35 graus Celsius, podendo chegar até 36,5 graus Celsius. então veja que eu estou variando de 35 a 36,5 graus Celsius. Eu estou variando em 1,5 graus Celsius. Então, meu organismo metaboliza muito bem quando eu estou trabalhando nessa faixa etária de 1,5 graus Celsius. Menos disso, eu vou gerar uma hipotermia, que é uma queda de temperatura, que pode levar um indivíduo à morte. E acima de 36,5, você está gerando uma hipertermia, que isso aí pode levar um indivíduo também à morte. Com certeza, vocês já sentiram o sabor disso aí. Quem já teve febre, que quase todo mundo, acho que todo mundo aí que está me ouvindo, me assistindo agora, já deve ter tido febre. Quando você tem febre, a temperatura, sua mãe coloca o termômetro e diz, vala-me Deus, esse menino está com a temperatura muito alta, está com 33,5 graus Celsius. e 8 graus. Isso é normal a pessoa falar isso aí. Fulano está com 39, fulano está com 40 graus. Você não está com 40 graus. Se o seu limite é 36,5, se eu fui para 38, eu aumentei apenas um grau e meio. 36,5, com meio dá 37, mais um grau dá 38. Então, quanto é que você tem de febre? Um grau e meio. Só que você não vai falar isso no meio da rua, né? Isso é uma coisa que já está normal, já faz parte do dia a dia. Fulano está com 38, que está com 39 na realidade. Se você alguém perguntar, você observa a temperatura e diz para alguém, ah, minha temperatura é um grau e meio. Só vai aí na tua cara, né? Todo mundo está acostumado a somar o valor limite com o excedente e fechar tudo numa conta só, 38, 39, 40. mas aí você suporta uma variância de temperatura de um grau e meio, 35 a 36,5. Passou disso aí, mais meio grau, você já vai para 37. Botando mais um grau, você já vai para 38. Agora, veja bem, com 38 graus, você não é gente para nada. Com 39, com 39, com 38, você só quer o quê? Cama, rede, ou chão. Você não vai a lugar nenhum. com 39, você já está tremendo em cima do uma cama e pedindo ajuda à sua mãe, né? Mãe, eu estou morrendo. Tudo isso porque a temperatura subiu. Então, tem que existir alguém para regular a temperatura. E quem é que regula a temperatura? A água. Por exemplo, se eu estiver numa quadra jogando futebol, futebol, quando eu termino de jogar, minha temperatura está lá em cima, eu sinto aquele fogo no rosto aí, eu procuro um lugar me sento. 10, 15 minutos depois, eu começo a sentir a temperatura baixando e minha pele está bem frinha. O que foi que aconteceu? A minha temperatura aumentou muito, a água que tem no meu corpo aqueceu, passou do estado líquido para o estado de vapor e, evidentemente, evaporou. Quando o vapor sai do organismo, ele rouba calor. É como quando você coloca álcool na pele e sopra. O álcool evapora e você sente aquela sensação de frio. Por isso, quando você está com febre, você sente a sensação de frio. Mas se eu estou com a temperatura interna alta, como é que eu estou com frio? Porque a temperatura interna elevada, ela faz com que a água evapore. E quando a água evapora, ela rouba calor. E aí você, com febre, começa a sentir frio. E o que muita gente faz? Vai se expor ao sol. E é errado. Se a temperatura interna está alta, você tem que baixar a temperatura. O que a gente pode fazer? Você pode fazer compressa de água com álcool, um banho também, dependendo da situação, com o objetivo de baixar a febre para que não aconteça algo mais sério. Beleza? Uma febre muito alta pode provocar convulsões, principalmente em crianças, e pode deixar sequelas para o resto da vida, quando não mata. Então, a água é um fator regulador de temperatura. Aí você está vendo a água entrando em uma reação de hidrógonoes, ou seja, em uma reação de quebra. Uma molécula quebrada a partir da ação da água. Inclusive, eu até falei para vocês agora que a digestão é um processo de quebra. E é um processo que acontece através da ação da água. Então, é um mecanismo de hidrólise. Está aí a água, pessoal, entrando na fotossíntese. Fotossíntese é uma reação onde você tem água, está aqui água, que vai reagir com gás carbônico. Tudo isso para produzir o quê? Produzir glicose, açúcar, e liberar para a atmosfera oxigênio e água. Esse é o mecanismo da fotossíntese. Bom, vamos mais adiante. A quantidade de água, ela pode variar nos sistemas vivos? Pode. Quais são os fatores que podem determinar a variação na quantidade de água? Tem três situações que a gente coloca aí. Pode ser, por exemplo, a idade. Por exemplo, se eu pegar um garoto com 10 anos de idade e eu pego um cara com 70 anos de idade. Um com 10, um com 70. Qual dos dois aí você acha que sofrendo um acidente, quebrando um osso, o osso consolida mais rápido? A criança de 10 anos. No idoso, a quantidade de água é muito pequena. As reações metabólicas são muito lentas. O metabolismo é lento. Então, até o osso consolidar, isso demanda bastante tempo. Quando, consolida. pessoas com mais de 70, 80 anos, cair, quebrar, fraturar um fêmur, uma tíbia, etc., é complicado. Muito complicado. Então, a quantidade de água pode sofrer variação quando eu levo em conta a idade. E se eu levar em conta, por exemplo, a taxa metabólica? Por exemplo, uma criança tem uma taxa metabólica muito alta, então ela tem mais água. Um idoso tem uma taxa metabólica mais baixa, então ele tem menos água. A taxa metabólica também está vinculada à quantidade de água. E uma outra forma de eu fazer a relação com a variação de água é quando eu levo em conta determinadas espécies. Por exemplo, se eu comparar um ser humano com uma medusa, ah, mas eu não sei o que é uma medusa. Uma água viva, pronto. É um animal que tem o formato de um guarda-chuva e tem uns tentáculos para baixo, que inclusive se você tocar nos tentáculos você pode sofrer lesões e lesões que podem até te levar à morte, dependendo do teu grau de alergensidade. Uma medusa tem quanto de água? Claro que eu estou comparando aí em termos, resguardando as proporções. Uma medusa é pequenininha, um homem pesa 70, 80 quilos. Mas resguardando as proporções, a medusa tem uma quantidade maior de água, mais de 90% da composição dela, acho que chega 98% da composição dela é de água, enquanto que a gente está mais ou menos aí na casa dos 70 podendo chegar até 85%. Então a quantidade de água varia também em função da espécie considerada. Pessoal, essa aula que eu estou gravando para vocês é uma aula gravada direto, eu não faço corte, é como se eu estivesse em sala de aula. Não estou gravando aula para o YouTube, estou gravando aula para o meu aluno, do Estado. quanto menor a idade, maior a quantidade de água. Acabei de falar agora, olha esse nenenzinho bonitinho aí, essa cara de matreiro, ele tem água para caramba em relação à senhorzinha, aliás, desculpa, à senhorzinho aí. Dos dois aí, quem é que tem maior taxa metabólica? Garotinho, quanto à tia, tem uma taxa de água bem menor. Se a vózinha levar uma queda e quebrar o rosto, dificilmente vai consolidar com a idade, pelo menos ela deve ter no mínimo uns 70 anos. Já a criancinha consolida rapidamente. O menino cai, ele tem fratura exposta, passa por um processo cirúrgico, em 20, 30 dias o osso já está praticamente consolidado. Seis meses o osso está consolidado total, na íntegra. É um negócio fabuloso, 180 dias, já era. Outra coisa importante para a gente comentar são os sais minerais. O cara diz assim, a água é de fundamental importância. É, porque ela dissolve, suspende o ensaios. Mas só a água não é água, não é relativo à vida. A água, ela é inerente à vida se for a associação de água com os sais. Se você beber, por exemplo, água destilada, que é água sem sais, você morre. Água destilada não consegue nem conduzir corrente elétrica. Então, ela não é inerente à vida. Água destilada é água que se usa em laboratório quando você está fazendo alguns ensaios e você não quer que sais venham atrapalhar os seus resultados. Nem variação de pH. Então, você usa uma água desmineralizada. No popular, os meninos, talvez as meninas não saibam, mas os meninos sabem que a gente compra água mineral nos postes para colocar no radiador do carro para evitar corrosão, porque é uma água pura. teoricamente, ela não tem sais. Então, o tipo de água não é interessante à vida. Eu posso encontrar água mineral em qualquer lugar. Água mineral é produzida em laboratório. Eu uso o destilador para produzir. Nós temos um destilador natural também, mas que não chega a ser tão eficiente. A evaporação e a chuva. A água evapora, então vai só água pura. Os sais ficam na terra. Lá em cima, esse vapor condensa e volta para a terra na forma de chuva. O problema é que existem partículas suspensas no ar e como a água é um solvente, quando ela vem de lá para cá, ela acaba trazendo esse material de volta. Então, não chega a ser uma água destilada eficiente. Tá bom? Que tipos de sais são interessantes? Tem vários tipos. A gente trabalha na realidade com os elementos, com os íons. Cálcio, ferro, magnésio, zinco, o fósforo, o enxofre. Eu estou falando aí os mais importantes, o selênio, o cobalto. Não dá para a gente viver sem esses caras, porque cada um desses entra no organismo, cada um pode entrar numa via interessante, inerente à vida. Então, a gente precisa desses caras. E a gente tem uma tabela aqui para mostrar para vocês. Eu vou mostrando cada elemento, eu vou falando onde ele pode ser encontrado e a função relativa. Por exemplo, quem nunca ouviu falar que ferro é bom para quem tem anemia? Todos vocês aí sabem muito bem disso. Esse diagrama que você está vendo aí, na realidade, isso não é uma foto, é um diagramazinho que alguém fez. Então, está representando aí um vaso sanguíneo, você está vendo aí que está tudo vermelhinho, e dentro do sangue que está fluindo aí por dentro, você está observando essas estruturas aqui, que são células denominadas de hemácias. Pessoal, qual é a função da hemácia na corrente sanguínea? A função dela é primordial, transportar oxigênio. Ela também pode transportar gás carbônico? Pode, mas em uma quantidade muito pequena. a hemácia chega a transportar mais de 90% de todo o oxigênio que é consumido no nosso organismo. Sem oxigênio, nós não geramos energia, e sem energia, nós não vamos a lugar nenhum. Uma pessoa que tem anemia, ela pode ter redução do número de hemácias, ou ela pode ter redução de uma proteína que está dentro da hemácia, que é essa proteína que se agrega com o oxigênio para fazer o transporte. Essa proteína se chama hemoglobina, e é uma proteína férrica. Ou seja, o íon, o ferro mais, 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 o ferro ferroso, ele entra na formação dessa molécula transportadora de oxigênio. Então, se eu tiver uma dieta pobre em ferro, eu posso gerar uma anemia por deficiência de hemoglobina. Então, o elemento que entra na formação da hemoglobina é o ferro. Quais são os alimentos que eu posso encontrar ferro? Você pode encontrar ferro, por exemplo, nas carnes vermelhas, você pode encontrar ferro, por exemplo, nos miúdos. O que seria miúdo aí no caso? Coração, que é músculo, fígado, quem é ou qual de vocês aí que nunca teve ou que talvez já teve no passado anemia e que a mãe não mandava você consumir fígado? Ah, mas eu não gosto de fígado, o sabor é ruim, amargo, mas é uma excelente fonte de ferro. Outra, feijão, eu não gosto muito de feijão, mas tem gente que ama, mas quem tem anemia em casa, o que as mães costumam fazer? É um conhecimento popular, né? Tá fazendo lá o feijão e tira o caldo, porque o caldo contém água e água é um solvente e dentro desse solvente tem principalmente o que? Ferro. E aí automaticamente dá o caldo pro menino pra poder o menino adquirir ferro, produzir mais hemoglobina e sair dessa condição de ser anêmico. Olha, uma criança com anemia ela não tem coragem pra nada. Onde ele se encosta é dormindo. O pai que não entende de nada vai dizer o que? Esse garoto está com preguiça, na realidade o menino está doente. Ó, menino calado demais leve ao médico, não é um bom sentido. Menino, você já sabe como é que é, esperto pra caramba. Enquanto a nossa temperatura máxima chega a 36,5, que é o limite máximo de normalidade, a de criança pequena é 37. Então, o menino trabalha turbinado, o menino começou a ficar meio bolocochô, cabeça baixa, não tem coragem pra nada, onde se encosta é dormindo, pode levar ao médico. Aí quando chega lá, geralmente eles passam o que? Sulfato ferroso, aquele medicamento que nem todo mundo gosta de tomar, porque dá às vezes uma desenteriazinha, né? Sabor de ferro enferrujado. Ah, pra falar em ferro enferrujado, antigamente era costume das pessoas colocar um prego, um parafuso, dentro da panela juntamente com o feijão. Que à medida que vai cozinhando, pessoal, não é que o prego vai ser cozido, mas à medida que a temperatura vai aumentando, a água entra em abolição, e íons de ferro começam a sair do ferro e ficam na água. E como você dá o caldo pro menino, ele tá tomando o caldo contendo ferro, certo? O menino que não gosta de comer carne tem outra saída também, que seriam as folhagens, né? Qualquer tipo de verdura que você possa ter aí, principalmente que tenham folhas verdes, como espinafre, acelga, alface, tudo isso contém grande quantidade de ferro. daí a razão pela qual os americanos criaram o marinheiro Popeye, né? O marinheiro Popeye, a força dele tá onde? No espinafre. Pois pra quem não sabe, aquele desenho foi criado com o objetivo de estimular a criança americana a consumir vegetal. Eu, quando era criança, era bem magrinho. Aí eu vi os caras fortes, e o que eu fazia? Abria a geladeira e tudo que tinha de folha dentro da geladeira, eu comia. Só não cheguei a comer capim, mas as folhas que dava pra comer, eu comia. Porque na minha cabeça, era se eu comer esse vegetal ele ia ficar forte igual o marinheiro Popeye, né? Mas é isso. Bom, aí eu coloquei aquele slide ali, como é muita coisa, pra não esticar muito a aula, né? Aí eu coloquei aí a tabela, que eu peguei do livro, Onde vocês têm essa tabela. E aí dá pra gente falar muita coisa. Por exemplo, lá em cima tem cálcio. Onde é que eu posso arranjar cálcio? Cálcio pode ser encontrado, por exemplo, nas carnes. Tem gente que diz que carne vermelha não é bom, não é legal e tal. Talvez não seja tão legal porque o pessoal acha que é caro. Mas a carne vermelha é uma excelente fonte de cálcio, né? Carne branca também contém cálcio? Sim, carne de frango, carne de peixe, as carnes de uma maneira genérica. O leite também contém cálcio? Sim. Engraçado que quando fala em reserva de cálcio, todo mundo só pensa em quê? Em leite. Mas nem todo mundo consegue tomar leite. Eu não tenho uma amizade muito grande com leite, né? Tenho alergia a leite. Mas aí você vai buscar o cálcio nas carnes. Aí eu não quero comer carne, você vai buscar nos vegetais. Principalmente as folhagens, né? Que refletem a luz verde, como o espinafre, o brócolis, como ele colocou aí, a selva, né? O alface. Tudo isso aí contém, evidentemente, cálcio. E o cálcio é importante pra gente demais. O cálcio, juntamente com outros elementos, ele entra como elemento fundamental na formação dos nossos ossos, né? Ele também pode entrar em algumas situações. Por exemplo, na musculatura, o músculo contrai e relaxa. Nós temos movimento graças ao cálcio. O sangue, quando você sofre uma lesão, o sangue começa a jorrar. E por que você não morre por hemorragia? Porque o sangue coagula, então ele fecha o local da lesão. E tudo isso aconteceu por conta do cálcio, né? O fósforo, representado aí pela letra P. O fósforo, ele é muito importante porque ele entra na formação de moléculas que são relativas à vida. Por exemplo, o DNA contém fósforo no nucleotídeo. O DNA está relacionado diretamente com as características hereditárias, né? O fósforo também entra na formação do RNA. O RNA, ele é produzido a partir do DNA e está relacionado diretamente com a síntese de proteína. Pessoal, depois da água, a segunda substância que existe em maior quantidade no corpo da gente são as proteínas. Sem fósforo, não teria nem DNA, nem RNA. Não existiria vida no planeta. Tem mais. No organismo da gente existe uma molécula chamada de ATP, adenosina trifosfata. Essa molécula armazena energia. Por isso que não existe necessidade de você estar comendo a todo instante, a todo momento. você come, o alimento é digerido, ele entra em vias metabólicas, é produzida energia e essa energia automaticamente fica armazenada nessa molécula para ser usada, por exemplo, quando você não está se alimentando. Exemplo, à noite, você está dormindo, você não está comendo nada, mas está tudo funcionando, usando a energia que está armazenada no bendito ATP. Então, viva o fósforo. O sódio está sendo representado pela letra N e A, pelas letras N e A, que vem da palavra natrium, que é sódio. O sódio, juntamente com o potássio, eles têm uma função primordial. Sódio e potássio estão relacionados com a produção do estímulo nervoso, ou simplesmente com o estímulo elétrico. Está ligado diretamente à vida. Mas, ao mesmo tempo, o sódio e potássio estão relacionados com o controle da quantidade de água dentro da célula, que a gente chama de controle osmótico. Sódio e potássio regulam a pressão osmótica. Lembra que eu falei agora por tempo que a quantidade de sais deve estar aí na faixa mais ou menos de 0,9? Pois bem, quando entra muito sódio na célula, ela expulsa esse sódio para fora. E quando tem uma queda na concentração interna de sais, ela joga sódio, que não é muito interessante, puxa o potássio para o interior. Isso mantém o equilíbrio. Então, assim, o deslocamento do sódio e potássio está relacionado diretamente, intrinsecamente, com o controle da pressão osmótica, que é a pressão que a água exerce dentro da célula, mas, ao mesmo tempo, está relacionado com o estímulo neurológico, ou simplesmente com a formação do estímulo nervoso. O cloro, pessoal, o cloro é muito importante. Ele pode se combinar, o Cl-, por exemplo, o íon no interior do organismo, ele se combina com o próton H+, e produz o ácido clorídrico, como está aí no quadro, vocês podem ver. O ácido clorídrico, ele faz parte do conteúdo, ou simplesmente faz parte do suco gástrico, que é produzido pelo revestimento do estômago, e o suco gástrico, ele é de fundamental importância no processo digestivo de proteínas. Então, só existe digestão inicialmente no estômago por conta da acidez. E o estômago tem essa acidez provocada justamente pela presença do ácido clorídrico, ou HCl. Mais embaixo nós temos o magnésio. O magnésio é onde é que nós vamos encontrar na nossa alimentação. Principalmente, o magnésio entra na formação de uma molécula chamada clorofila. E algo que se sabe é a clorofila que é uma molécula que está relacionada com captação de luz e fotossíntese. Então, é claro que a gente vai encontrar isso aí aonde? Na nossa dieta alimentar, principalmente, no caso aí, na dieta contendo tecido de origem vegetal. Principalmente, tecido de origem vegetal. Então, você pode observar do outro lado que ele colocou, folhas verdes, cereais. Mas aí, você vai dizer, só tem nada nos vegetais? Não, pessoal. Tem também nos peixes, tem nos outros animais, por exemplo, nos bovinos, caprinos, etc. Afinal de contas, esses animais também se alimentam de tecido de origem vegetal. O magnésio que é encontrado na clorofila, ele é importante para a gente? É, porque juntamente com o cálcio e outros minerais, ele também entra na formação da estrutura óssea, como você pode ver aí, na formação dos ossos. O magnésio também é de fundamental importância, porque ele pode estar relacionado com a questão do movimento, ou seja, dos músculos. e também apresenta uma pequena parcela de contribuição na questão do acionamento do sistema neurológico. E a relação do sistema neurológico com músculos é intrínseco. O músculo contrai porque existe uma estimulação neurológica, certo? Olha, uma pessoa que tem lesão de medula, se eu sofrer um acidente, teve uma lesão na medula, na altura do tórax, por exemplo, dali para baixo o estímulo não passa mais, portanto, os músculos não obedecem a estímulos e aí automaticamente a musculatura atrofia e o indivíduo simplesmente perde todos os movimentos. Ferro, a gente já falou, tem a ver com a formação da hemoglobina, que faz o transporte do oxigênio de mais de 90% e pode ser encontrado ferro aonde? Nos miúdos, lembra que eu falei? Mas eu posso encontrar na gema? Claro, eu posso encontrar, por exemplo, nos legumes, nas hortaliças e principalmente nas folhas verdes, tudo que alimenta contém ferro? Sim, porque tudo basicamente vem da natureza, vem da terra e automaticamente tem ferro. Agora, eu vou encontrar a maior quantidade de ferro aonde? No fígado, maior quantidade nas carnes, maior quantidade nas folhas verdes. Iodo, o iodo é importante? Demais. O iodo é importante porque ele entra na formação de dois hormônios da tireoide, o T3, que é o triiodotironina e o T4, que é o tetraiodotironina. O que esses hormônios fazem no organismo? Eles regulam o metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? Vamos lá. Eles regulam, por exemplo, esses dois hormônios, regulam a nossa temperatura, mantendo a temperatura variando entre 35 e 36,5. Regula os batimentos cardíacos, ficando aí entre 80, 90, 100 batimentos ou menos, 70, 80, 90 batimentos por minuto. Ele regula, mantendo a nossa pressão arterial variando na casa de 8 a 12, 12 por 8, que seria a mínima 8 e a máxima chegando a 12. Uma pressão acima de 12 significa dizer que você é um sério candidato a ter ruptura de vaso e, consequentemente, derrame, que pode levar o indivíduo à morte. A tireoide é uma glândula que se localiza aqui nessa região do pescoço e, se você tiver na sua dieta alimentar iodo, tudo bem. Aí você vai dizer, mas qual é o tipo de alimento que contém iodo? Tudo que vem do mar. Tudo que vem do mar tem grande quantidade de iodo. Mas se eu morar no interior, sabendo disso, o que o governo fez? Todo fabricante de sal, que eu não chamo fabricante de sal porque o sal já é fabricado pela natureza. Todo beneficiador de sal, o cara que vai lá e coleta o sal em pacote, ele é obrigado a colocar no sal iodo. Por isso, quando você compra sal, você vê lá no pacote que tem assim, sal iodado. Iodado significa que ele tem iodo. E aí, se você mora distante, por exemplo, da praia, não tem como você consumir frutos do mar. Camarão, caranguejo, peixes, moluscos, não tem como você consumir isso, morando muito distante. Aí o que as prefeituras no interior fazem para não terem problemas de pessoas doentes com problema na tireoide? Os postos de saúde distribuem pequenos frascos de uma substância chamada de lugol. O lugol nada mais é do que iodo dissolvido em água. E lá tem dizendo, para 10 litros de água colocar tantas gotinhas. Aí distribui, aí a pessoa vai para casa, quando chega em casa, ele tem um filtro, ele tem um garrafão de água, então ele vê, um garrafão tem 20 litros, então é para colocar, por exemplo, 10 gotinhas, ele vai lá e pinga as 10 gotinhas. É uma forma de você colocar iodo no organismo, já que você não tem como consumir peixes e frutos do mar. O flúor, todo beneficiador de água, ou seja, aqui no Ceará, nós temos a Cagesse, eles são obrigados a colocar flúor na água, a água fluoretada. O flúor funciona como uma substância bactericida, então ele ajuda a destruir as bactérias que provocam a cária. A colocação de flúor na água está diretamente ligada à redução de cária, principalmente em crianças. Está aqui, eu posso encontrar na água. Mas assim, existe algum alimento que contenha flúor? Sim, pessoal, principalmente aí os alimentos, no caso, relativos a peixes. Carne branca, você vai encontrar uma quantidade de flúor bastante significativa. Aí quer dizer que na carne vermelha não tem? Tem, só que não uma quantidade satisfatória. Nos peixes, nas águas, você vai encontrar uma quantidade maior. Ele colocou em chá, qualquer tipo de chá que você imaginar aí, chá é feito de quê? De plantas, de ervas, e elas contêm, evidentemente, flúor? Contêm. Bom, pessoal, está aí a nossa dica para hoje. Você viu água e sais minerais. Água, desculpem, a aula da próxima semana vai ser carboidratos. A gente vai trabalhar com açúcares, tipos de açúcares, funções no organismo e classificação. Tchau. A gente se vê por aí. Tchau. 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 Tchau.